Salve família, tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai montar mais uma build de emblemas aqui. Se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer aí na parte de cima. A gente montou dos defensores, tá? Um dos picks mais utilizados no Mundial esse ano foram All-Rounders. E a equipe campeã, a Black Hand, divulgou parte dos emblemas que eles usariam, né? Se o torneio permitisse. Como o jogo rodou no modo torneio, os emblemas não estavam ativos no Mundial. Porém, eles já tem as builds dos All-Rounders que eles utilizariam. E a gente vai tentar montar aqui, pois só foi passado as cores, beleza? Então é isso. Se você joga bastante de All-Rounder ou pretende jogar agora depois do Mundial, o que eu recomendo bastante, tá? Acompanhe esse vídeo aí até o final para você ver a gente tentando montar as melhores builds utilizando as cores que a própria Black Hand, campeã do Mundial de 2022, utilizou. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos embora para o vídeo. Então vamos lá. Lembrando que foi o ArrobaKistar ali no Twitter, né? E na Twitch também, que fez essa entrevista com o pessoal da Black Hand e conseguiu essas informações, tá? Então, basicamente, esses são os picks utilizados pela Black Hand na final do Mundial, tá? Os dois All-Rounders que a gente vai comentar, que eles utilizaram estranhamente, eles não usaram a Tsarina, né? Que, vou trazer um vídeo depois para você, a Tsarina apareceu em 116 partidas do Mundial. Foi o campeão, o boneco, né? O Pokémon mais utilizado no Mundial, tá? O All-Rounder mais utilizado e a Black Hand não usou eles para ganhar a final, tá? Eles utilizaram aqui o Ice Slash e o Lucario, tá? O Overlord utilizou tanto o Lucario quanto o Ice Slash na final e teve jogos onde o Kyriahos acabou utilizando o Ice Slash, tá? Então aqui na parte de baixo vocês podem ver que os três, né? Provavelmente a Tsarina, se eles tivessem utilizado também, utilizaria essa página de runa, né? Eles utilizam seis emblemas marrons, quatro azuis e quatro roxos, tá? Os três picks que eles utilizaram, utilizam disso. A única diferença aqui é que o Kyriahos acaba optando por usar o Weakness Policy, né? Um moveset bem mais defensivo aqui, com o Poach, tá? E agora o Overlord é um pouco mais agressivo porque ele joga na lane, então é um pouco diferente. Então ele joga sem a Buddy Barrier e ele joga com peso ofensivo no lugar, beleza? E também utiliza X Speed porque é melhor para você sair, depois destacar, é melhor para você engajar também. Então, tipo, tem uma certa vantagem você estar utilizando o X Speed também no Ice Slash, beleza? Bom, agora que a gente tem as informações aqui da cor dos emblemas, vamos lá para o UniteDB e a gente vai tentar montar com a mentalidade que eles utilizaram aqui, beleza? Estamos aqui agora no UniteDB, tá? Estamos aqui na página de emblemas e vamos começar então com a mentalidade que eles utilizaram, né? Pelo visto, o principal da build são os emblemas marrons, né? Então a gente vai começar aqui pelos marrons com a mentalidade que a gente quer colocar isso no Allrounder, tá? Então, assim, do meu ponto de vista, já que eles estão usando marrom e duas defensivas, né? Eu acredito que eles provavelmente estão priorizando o ataque na build e HP, né? Na build também. Por que HP, Oliva? Porque o HP ele vai computar bem com os dois emblemas defensivos que eles estão utilizando, tá? Então a gente vai priorizar aqui nos Base Stats dos emblemas que a gente for utilizar, a gente vai priorizar HP e AD, beleza? AD que eu digo é ataque físico, tá? Physical Damage. Então, vamos começar aqui por ataque, né? Vamos ver as runas, né? Os emblemas que dão ataque e também são marrons, tá? Provavelmente o Machamp é o melhor deles, porque ele dá 2 de AD e tira 3 de SP ataque, que a gente não vai estar utilizando os Allrounders, né? Porque todos são físicos. O Machoke seria uma segunda opção, mas ele tira... Ele tira a defesa especial, então, assim, talvez uma opção. Vamos colocar ele aqui, mas depois a gente considera tirar. E o Nidoquim pode ser uma opção muito, muito boa também, já que eles vão utilizar 4 emblemas roxos e 4 emblemas azuis. Então a gente vai precisar de pokémons híbridos assim, beleza? Então, ó, eu já vou até tirar aqui. Vamos ver qual que é marrom e roxo ao mesmo tempo, tá? A gente tem a Nidoquim também. E, ó, aqui a gente já consegue ver qual que é marrom e azul ao mesmo tempo, né? Que é aqui, ó, o PoliRed. Então, provavelmente eles vão ter que estar utilizando esse. E também tem o Slowbro, né? Que é roxo e azul, tá? Então, cara, esses emblemas provavelmente vão ter que aparecer aqui. Por quê? Porque são emblemas híbridos que vão utilizar pra gente conseguir os 4% e os 4% das 3 cores, né? Que, no caso, seriam 4 emblemas azuis, 4 roxos e 6 marrons, tá? Então tá. Então, basicamente aqui é um ponto onde a gente quer estar, né? Vamos só ver quais seriam as melhores considerações pra gente estar utilizando isso aqui. A gente viu que o PoliRed tira ataque especial, então, perfeito. A Nidoquim tira ataque especial também, perfeito. E da HP, então, cara, é impossível não querer uma Nidoquim e um PoliRed nessa build, tá? Ambos tiram ataque especial, né? Vamos ver aqui mais algum que tira agora. Vou colocar negativo aqui, né? Que tira ataque especial e é marrom também, que pode ser interessante pra gente. O Primep é muito bom, porque ele tira ataque especial e dá HP. Então vamos colocar o Primep aqui. O Sand Slash tira ataque especial e dá chance crítico. É até bom, mas talvez a gente tenha melhores opções aqui, como o próprio Primep, né? Eu acho que o Primep nesse cenário aqui acaba sendo melhor. Porque a build deles não tá tão focada em dano crítico, né? E os Pokémons que criptam, como a Slash daqueles ali, ele já ganha chance crítica no nível dele, se eu não me engano. Posso ter errado, mas depois a gente confirma. Então, basicamente, a gente tem três slots aqui. Dois deles vão precisar ser azuis pra gente fechar a build azul. E um vai precisar ser roxo, porque a gente já tem três roxos e dois azuis, tá? Então, vamos só continuar olhando pra gente ver se essa é a melhor opção realmente, tá? Vamos deixar negativo de SP Attack, só que agora a gente vai olhar... A gente precisa de dois azuis, né? Então, a prioridade, vamos começar pelo azul aqui. Que tira ataque especial e é azul é o Polioreth, mas a gente já tá utilizando. E provavelmente o Dilgong, né? Que é um dos melhores aí, que dá HP também. Cara, mano, essa build é perfeita, cara. Você consegue colocar muito, muito HP no Pokémon pra colocar ele nessa build, tá? Então, a gente não usa mais SP Attack. Vamos ver se tem mais algum agora azul. Vamos deixar positivo aqui. Vamos ver se tem algum azul que dá HP. Olha, até tem o Sil, mas ele tira ataque, que é o nosso status mais importante aqui. Então, talvez a gente não queira utilizar isso aqui. Vamos ver algum azul que dá defesa agora. Tira velocidade, tira HP, tira defesa especial. Então, vamos trocar elas por elas aqui. Acaba não compensando. Vamos ver defesa especial agora. Perde HP, perde ataque, perde defesa, perde HP. Polioreth é um dos melhores cenários aqui, né? Se a gente vai considerar não usar dano crítico aqui, talvez Tentacru seja uma boa opção aqui. Já que a gente vai perder crítico aqui, que a gente já não tá utilizando. A gente não vai conseguir nenhum buff da preta aqui. Mas, pelo menos, conseguimos dois azuis bem interessantes aqui. Vamos considerar agora status de SP ataque negativo. Mas, vamos olhar agora a roxa, que é a única que falta pra gente pegar os quatro boosts. O único que tira SP ataque é a Nidoquim. Então, a gente não vai conseguir aqui. Vamos ver se tem algum que tira SP ataque e acaba sendo bom pra gente aqui. Tirando o crítico agora, né? O Hypno parece uma boa escolha. Considerando que a gente talvez não queira utilizar aqui dano crítico, né? O que eu não acho legal, eu acho legal ter pelo menos 1% aqui, tá? Mas, a gente vai remanejar agora como a gente achar melhor aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Os emblemas que tiram críticos nossos são esses. E o que eu não gostei muito de perder aqui são os 35 aqui de velocidade de movimento, que é o do Slobro, tá? Porém, né? Como eu disse, o Slobro, ele acaba dando aqui roxo e azul. Então, ele é meio que obrigatório nessa build. Não tem como a gente tirar o Slobro aqui. O que a gente pode fazer nesse cenário é colocar um Slobro, né? Porém, a gente já tá perdendo defesa em algum status aqui. Eu acho que é do Nidoking. A gente pode considerar pro Nidoking o Slobro de bronze. E vamos ver como é que a gente fica aqui. Se bem que o Nidoking dá ataque. Talvez o Slobro de bronze? Vamos ver aqui o Slobro de bronze e o Nidoking de bronze. Pra gente ver como é que a gente fica. A gente continua aqui com zero. Porém, agora a gente só tá perdendo 21 de velocidade de movimento. A gente acaba perdendo menos velocidade de movimento aqui. Vamos ver se a gente consegue azul, marrom e roxa. Vamos ver se tem alguma aqui que dá velocidade de movimento pra gente. Vou pôr até na gold aqui, porque talvez seja interessante. Essa tira HP. Drill tira defesa. Ghastly tira HP. Defesa. E ataque. Assim. Como é o moveset mais focado no ataque, eu diria. Por quê? Porque, querendo ou não, são all-rounders. Parte da sua maior função é causar dano. Então, eu não quero perder desses 5 aqui. Que pode não ser muito, mas pode vir ajudar a gente, tá? O que a gente tem positivo aqui é defesa especial. Infelizmente, nenhum desses tira defesa especial, né? Eu acredito que não. Tá, nenhum desses tira defesa especial. Ah, o Hypno tira, porque ele tá dando defesa especial. Então, a gente pode trocar, por exemplo, esse roxo. Pra pôr algum roxo que dê 21, né? Que daí, no caso, seriam só esses daqui. Só que perde HP, defesa ou ataque, tá? Então, vamos pôr eles de bronze, porque os 3 status são importantes pra gente. A gente não quer perder. E, ó, o de bronze já vai abater velocidade pra gente ficar zerado em velocidade aqui. Então, o resto agora é a gente escolher qual é o menos pior aqui dos status, tá? Cara, eu não quero ficar negativo em defesa. Não quero perder HP, porque, cara, HP é muito, muito, muito importante. Principalmente no começo do jogo. Eu acho que a melhor opção é o Gengar aqui nesse cenário. Tá? Por quê? Porque a gente ainda assim vai ficar 4 positivo de AD. Zeramos agora a velocidade de movimento, tá? E agora, a única coisa que eu queria remanejar aqui, talvez, seria esse chance crítico aqui que a gente tá perdendo, utilizando o Tentacruel, tá? E, ó, detalhe, o Tentacruel tá dando defesa especial pra gente. E a gente consegue ficar zerado com defesa especial, tirando ele, né? E a gente consegue tentar, talvez... Vamos ver se tem algum azul, que é o que a gente precisa agora. Azul, que dê crítico, cara. Ai, cara, infelizmente não tem. Se a gente tivesse um azul que desse 1% de crítico aqui, né? A gente já ia conseguir ter uma chance de critar em alguns ataques. Já ia ajudar bastante a gente, tá? Mas, cara, o jeito que essa runa tá aqui nesse momento, cara, pra mim tá, tipo, perfeita assim, sabe? Então, vamos ver os azuis que dão HP. É aquele que tira ataque. Talvez o Sil aqui seja interessante. E a gente não usou o Sil aqui. O Sil de ouro tira quanto de ataque? Dois. Cara, dá pra gente pôr o Sil de bronze e continuar com três. De AD. E ter mais HP inicial aqui. Pode ser bem, bem legal isso aqui. Talvez... Deixa eu ver. Defesa. Defesa a gente já viu. Não é tão interessante. E defesa especial é aqueles que a gente viu também. Não achei tão interessante. Não tem nenhum que dá velocidade de movimento. Não tem nenhum que dê ataque. Tá. Vamos ver dessas três runas aqui se tem algum que dá crítico, né? É só o Sand Slash. Então, talvez a gente teria que tirar alguma outra coisa aqui que dê HP. Talvez o Prime. Pra poder ter uma chance crítica. Eu gosto dessa ideia, cara. Eu gosto dessa ideia. A gente tem 1% de crítico na build. Às vezes faz a diferença. Porém, a gente tem que tirar o marrom agora aqui. Vamos ver qual é o melhor... Eu acho que uma choque, talvez, cara. Não quero perder mais HP. Vou tirar uma choque. Vou tirar uma choque nesse cenário. Tá. Mano, a gente tá formulando uma build que vai ficar bem, bem legal aqui pra gente. Tá? Tiramos uma choque. A gente acabou perdendo um pouquinho mais de AD. Mas não tem problema. A gente já vai ter 4% mais o attack weight. Dependendo do all-rounder que a gente for utilizar. Então, a gente vai ter bastante AD na build. Mesmo não tendo aqui como status flash. E agora a gente precisa de um azul, né? Vamos tirar aqui o azul. Agora a gente tem 1% de chance de crítico. Não estamos negativos na velocidade de movimento. Não estamos negativos nas defesas. Ainda assim, estamos com defesa especial forte, né? A gente pode tentar utilizar aqui o SEAL e zerar. E ganhar mais... Totalizar aqui os 200 de HP. Não ficamos negativos em nada. A não ser o ataque especial que a gente não vai utilizar. Cara, essa build ficou insana, cara. Insana, 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 insana. Eu adorei essa build aqui que a gente acabou montando. Com a mentalidade que a gente pegou da própria Black Hand, tá? Então, ó. A gente pegou o boost aqui. De 4% de defesa, 4% de defesa especial e 4% de ataque, tá? Então, cara, isso aqui é insano. E além disso, no status flash que a gente acabou mais utilizando, é HP. A gente vai ter bastante HP agora na build. Vocês podem ver pela aquela foto que eu mandei, se vocês voltarem aí. Que, assim, a maior parte da build deles é a defensiva, né? Eles usam ali o weakness policy, que dá HP. Eles usam o Buddy Barrier em alguns, que dá HP. Eles usam o Focus Band em alguns, que dá defesa e defesa especial. Então, já vai escalar muito, muito bem com esse daqui. Eles usam o Attack Weight em alguns casos, né? Que dá ataque. Usam também o weakness policy, que dá HP e ataque. Então, é um dos melhores itens. Pra essa build, eu acredito que é o weakness policy. Tanto que o Lucario e o edge slash, dos dois jogadores que utilizaram o edge slash, usam a weakness policy, tá? Então, eu acredito que nessa build aqui, não existe essa build sem weakness policy, tá? O weakness policy é o melhor item pra essa build. Ele vai te dar resistência e dano. E ainda vai te dar dano conforme você apanha. Que é uma build bem defensiva. Então, você tem muito HP flat. Você tem muita resistência em porcentagem, né? Então, você vai conseguir tirar bastante proveito da weakness policy. Focus Band, provavelmente, é o segundo melhor item. Tirando o caso do Lucario. Porque o Lucario não precisa da Focus Band, porque ele tem a passiva que dá escudo. Mas, se não for um Lucario, o segundo melhor item é a Focus Band. Agora, se for um Lucario, aí você pode trocar a Focus por algum outro item. No caso do Overlord, ele trocou a Focus pela Muscle Band. Que é um item que ele gosta bastante pra farmar mais rápido. Pra dar dano em tanque. Pra fazer o objetivo mais rápido. Então, é uma escolha bem interessante pra você colocar no lugar da Focus Band. E aí, o terceiro e último item acaba sendo o Attack Weight. Se você for jogar na lane, né? O Overlord, como jogou na lane com esses dois bonecos. Ele utilizou, tanto no Ice Slash quanto no Lucario, o Attack Weight. Mas, se você for jogar em outra role. Que foi o caso do Kyrials. Ele acabou utilizando uma versão mais tanque do Ice Slash. Então, ele coloca mais vida ali usando a Buddy Bear no lugar do Attack Weight. Não precisa mais atacar. E aí, como ele não precisa atacar, ele não precisa mais usar o X-Speed também. E aí, ele consegue deixar ainda mais tanque. Já que o boneco tá com muita, muita vida usando a poção. Tá? Então, é assim. A única diferença do Kyrials pro Overlord é que um joga na lane e o outro não. Então, eles conseguem tá alternando o Attack Weight e o X-Speed por Potion e Buddy Bear. Tá? Então, é uma versão mais tanque do Ice Slash. E uma versão mais agressiva do Ice Slash, né? Então, cara, é perfeito. Assim, o Moveset que eles divulgaram pra gente ajudou a gente a fazer esse... Tentar imaginar como seria o Moveset perfeito, né? Os emblemas perfeitos aqui pra um All-Rounder, tá? Então, perdemos HP, ganhamos Attack, ganhamos Defesa, ganhamos Defesa Especial. Tem 1% de chance de crítico ainda. Que isso aqui... Isso daqui é um toque que eu... É o tempero que eu gosto de colocar nos emblemas. Aí, o pessoal que me acompanha consegue ver. Que, às vezes, numa troca ali no início, você dá um crítico, um Ice Slash contra Ice Slash. Os dois têm a mesma build, mas um tem 1% de chance de critar e o outro não. Cara, se você critar, você garante que você vai ganhar aquela troca. Então, eu gosto muito de ter pelo menos 1% de crítico nas minhas builds, tá? Isso daqui é um gosto pessoal. Talvez o pessoal da Black Hand não utilize. Aí, você pode remanejar aí de algum jeito que você venha a não utilizar esse 1% de crítico. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esses emblemas vão estar lá no meu Discord. Daí, depois, para o pessoal que quiser ver. E é isso. Tamo junto. Não esquece de deixar seu like. Compartilha com seus amigos. E se inscreve se ainda não está inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Tamo junto, família. Fui. E até o próximo vídeo. Nice.